Bem-vindos à minha apresentação do Framework Shoe. Vou tentar fazer em 10 minutos, dar uma corrida aí. Meu nome é Fabrício e essa é uma versão da apresentação que eu dei ontem no TDH Talks, na Bridge Coworking de São Carlos, que é um evento quinzenal nosso de Lightning Talks. Lá são 5 minutos, aqui eu me dei 10 minutos para não correr tanto e tentar chegar em algum ponto, tentar apresentar de forma mais justa esse Framework, que tem sido um que eu tenho brincado e tenho gostado muito. Antes de falar do Shoe em si, eu queria dar uma pincelada em mais ou menos o cenário do front-end hoje, algumas das tendências que eu vejo e que eu acompanho coisas que o mercado está usando, para onde a gente está caminhando, enfim. Temos aí essas tendências aí hoje de desenvolver aplicações front-end no modo single page, então é uma página só que faz tudo, funciona como se fosse uma aplicação. Tem até termos novos surgindo aí, progressive, web apps e coisas do tipo. A web realmente é aquela plataforma compatível, onde você só precisa ter um browser para acessar a sua aplicação, é um negócio standard, muito legal, muito bonito. Uma tendência aí na parte de user interface, de componentizar as coisas, então a sua view, a sua parte visível, ela é formada por componentes individuais e componentes que englobam outros componentes, então uma composição de pedaços separados. E na parte de arquitetura a gente vê sempre alguma coisa parecida com o flux do Facebook, que tem essa característica de ser unidirecional. Então, uma ação do usuário, ou algo que ele interaja com a sua app, ela não vai afetar diretamente a interface que ele está vendo. Ao invés disso, ela vai mandar um sinal, alguma coisa para alguém, que vai mudar o estado da sua aplicação, e aí sim a view seria só um reflexo do estado atual da aplicação. Então, essa tendência aí que a gente vê. Muito disso, graças ao sucesso do projeto React, que tem muitos méritos e a comunidade grande hoje, ajudou a trazer, a deixar mais claro alguns dos benefícios, de você ter uma descrição da sua interface de forma declarativa, componentizada, componentes que são testáveis, então, umas coisas fáceis de testar fora do browser e tal. Trouxe a tona aí para o mainstream, conceitos de programação funcional, hoje é o grande hype aí, todo mundo fala de programação funcional e tal. Deu o nascimento para bibliotecas simples e fantásticas, como o Redux, que hoje é de facto a implementação da arquitetura Flux, todo mundo usa o Redux, é quase um sinônimo de React hoje. E esses são os méritos, e claro, tem a parte, tem os pontos negativos também. Desenvolver em React traz uma série de overhead, às vezes muita coisa, muito boilerplate para escrever, tem gente que critica a extensão JSX, que é um negócio não standard e tal, e muita gente acha que precisa de Webpack para trabalhar com React, e Webpack é uma droga, Webpack é uma bosta, um projeto que tenta fazer muita coisa, enfim, esses são os pontos negativos, na minha opinião. Então, a gente tem muito o que agradecer ao React, à comunidade do React, e esse sucesso todo, mas às vezes é legal dar um passo para trás também, revisitar algumas coisas, já trazendo essa experiência acumulada, e, na minha opinião, é mais ou menos essa lacuna que o framework XU tenta preencher, né? Ele tem a proposta de ser um negócio leve, pequeno, escrito, feito para você não ficar dependente dele, então, se amanhã ou depois você quiser migrar do XU, sua aplicação, seu protótipo rápido que você fez em XU, cresceu para alguma coisa mais complexa, você pode pensar em migrar alguma coisa, porque vai ser basicamente só JavaScript, ele tem essa mentalidade, muito do mundo do Browserify, de você, cada um faz uma coisa bem feita, e o XU é só um conjunto de várias dessas bibliotecas pequenas, né? Ter o DOM do Browser, como um denominador comum, usa para a descrição dos componentes, funcionalidades de string literals do S6, mais especificamente, funcionalidade de tag de templates também, né? Então, vamos para um exemplo aqui. E aqui, né? Um ask art obrigatório de como é o data flow aí, a organização das etapas aí, de como os dados andam no XU. é também, tem essa característica de ser unidirecional também, né? Que nem o flux. Então, você tem aqui uma view, que é uma consequência do seu state, né? Alguém que interaja via DOM dispara actions, né? Que passam por reducers, enfim. Aquele esquema tradicional. E uma coisa legal do XU é essa parte do transparent side effects aqui. Que ele... Ele meio que te força a organizar o seu código para as funções que são side effects ficarem separadas dos reducers e tal, né? O Redux, você tem N modos de fazer isso também, né? Mas, sei lá, o XU é legal que ele já te dá um pouco o caminho das pedras, né? Ele já tem isso como parte da API também. Então, se a gente fosse fazer aqui nesse evento quinzenal que a gente tem lá uma página que fala qual que é o próximo e quais vão ser as palestras do próximo, a gente poderia modelar aqui o estado da aplicação, bem simples, um MVP que só tem a data do próximo e os temas que vão ser abordados, né? A gente poderia descrever isso no state que é como um objeto de JavaScript aqui com esses dois atributos, né? Uma string para o dia e uma array de objetos para os talks. E a partir desse state, desse dado, o estado da aplicação, a gente precisa colocar isso na tela, né? E a gente vai... Aqui seria alguns componentes para montar a nossa UI, né? Então, aqui é mais ou menos o jeitão de um componente no XU. Ele é uma string literal de JavaScript que você usa essa sintaxe aqui para colocar dados no meio da string, né? E você está vendo aqui que eles usam o template tag, né? Um HTML que faz essa string virar um nó de DOM. Isso aqui é um projeto que chama YoYo também, que eles usam. Mas dá para ver que é bem simples, assim, né? E é só JavaScript. Então, aqui teria um componente do dia. Vamos jogar num H2. Uma tal que vai ser um list item que faz parte de uma unordered list aqui. Que é um... Pega aquela array de talks e mapeia com cada uma delas vai ser um desses componentes aqui que eu chamei de talkItem. Isso a gente pode compor a view da nossa página, que seria assim. Bem simples. E se a gente quisesse colocar uns reducers para adicionar talk, remover talk, também só funções de JavaScript, quando você junta tudo isso no modelo, coloca lá State Reducers Effect Subscriptions, você tem a sua aplicação, que é basicamente isso. Você coloca o modelo contendo todas aquelas coisas, uma rota principal para a sua view principal e gera uma árvore de nós de dom e coloca no seu browser, coloca no seu HTML. Bom, era isso. Mais informações aqui. Esse primeiro link é a página do XU. Espero que tenham gostado e até a próxima.